Diogo Defante pediu perdão a Neymar após uma polêmica envolvendo um tweet sobre a privatização das praias e uma discussão com a atriz Luana Piovani. O jogador de futebol compartilhou nas redes sociais que o humorista o procurou, e que agora eles estão em paz. A situação começou após Neymar e Luana Piovani trocarem farpas nas redes sociais na última quinta-feira, 30. A atriz havia desabafado sobre como acredita que Neymar é uma péssima influência como ídolo. Após Neymar rebater as críticas de Luana, o humorista fez uma publicação no X, antigo Twitter, dizendo, Privatiza a cabeça do meu pé asterisco asterisco. Referindo-se a PEC Março de 2022, conhecida como PEC da privatização das praias. Neymar respondeu rapidamente nos stories. Cuidado pra quem você abre a porta da sua casa, esse cidadão aí pediu pra amigos para me conhecer. Como eu era fã e achava super gente boa, pedi para que levassem ele em casa. Foi super bem recebido, assistiu a filme na minha casa, brincou. Conheceu minha intimidade com minha família e amigos e quase todo o programa? Me liga para ganhar ibope. Fanfarrão, otário. Nesta sexta-feira 31, Neymar publicou um print de uma DM que trocou com Diogo Defante, esclarecendo que eles estão em paz. Tá perdoado, escreveu o jogador. Ufa! Pelo amor de Deus moleque, tava mal da cabeça aqui. Te amo porra! Fiz merda, reconheço, respondeu o humorista. Filha da puta quer brincar com tudo porra! Me pegou no dia errado! Já logo liguei o foda-se rá rá rá, enviou o Neymar. Sim, eu vi. Porra, fiquei péssimo, mas entendi teu lado. Geral tá pilhando, mas vai dar em nada moleque, respondeu novamente Diogo Defante.